Bom dia, seus lindos maravilhosos, tudo bem? A gente tá indo agora, graças a Deus estamos subindo pra Oakland, porque antes a gente desceu até Queenstown pra aproveitar o ano novo. E agora a gente tá subindo pra Nelson, mas a gente não vai passar por Nelson, a gente vai ir pra uma cidade, uma praia chamada Totaranui, que fica mais pra cima de Nelson, no norte da Ilha Sul. E esse vídeo vai ser sobre Totaranui e toda a região norte da Ilha Sul. Ó, as vacas estão querendo atravessar a rua. É muito engraçado, só se vê isso na Nova Zelândia. Ai, gente, ali tem babies! Ai, baby! E aí dá pra ver que os mais velhos falam pros bebezinhos, ó, que não enxergam. Olha, o cara ali da fazenda, ó, tá empurrando elas pra atravessar a rua. Tá vendo aquele carro? Olha os bebês! Ai, eu vi os bebês! hei! Eu tô cheia de vaca. Ai, 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 ai! A gente está fazendo o nosso acampamento E olha o pássaro que veio aqui perto da gente Ele está comendo ovo Eu nunca vi esse pássaro antes Ele é um pássaro nativo da Nova Zelândia A Antina está fazendo nosso acampamento A gente está no meio do Parque Nacional Abel Tasmar E é bem, bem no meio da natureza É cheio de pássaros nativos E as árvores e a praia Estão chegando perto? Aham Ah, tem outro Nossa, é muito show É o melhor lugar que eu já vi na minha vida Acampar no meio do nada Então, a gente dormiu no meio do parque É a primeira A gente não imaginava que ia ser assim Eu devia ter notado que seria assim Mas não percebi quando eu fiz a reserva A gente está dormindo no meio do parque nacional Abel Tasmar Então não tem água quente Não tem cozinha Não tem nada Só tem banheiro e chuveiro com água fria E É uma experiência diferente A gente foi dormir ontem com todos os passarinhos cantando A gente acordou hoje com todos os passarinhos cantando Tu gostou amor? De dormir com os passarinhos? Sim Como o Wicca É aquele que a gente viu ontem Caminhando perto da nossa barraca Está ali a nossa barraca É o Wicca Normalmente descobri o nome dele E agora a gente vai para o Kai e Terry Comprar Algo para cozinhar Que se não a gente vai passar 3 dias aqui Só os esqueletos E aí Vou mostrar para vocês a praia, tá bom? Até depois Para chegar aqui no Totara Nui No parque nacional Tem que andar pelas Rua 10 km assim No meio da natureza Sem asfalto E é uma rua bem difícil Não dá para andar muito rápido E daí depois quando a gente sai daqui Chega numa cidadezinha Chamada Kaká E daí pega a rua A estrada para ir para Kai e Terry A gente veio para Kai e Terry Para procurar um lugar que venda fogão Para procurar um lugar que venda fogão Porque a gente está lá no parque nacional É Biltasman E não tem nada para cozinhar Então eu e o Ari estamos comendo só alface Tomate E peixe Matado Então não tem como passar 3 dias assim Então a gente quer comprar um fogãozinho Para cozinhar E a gente veio para Kai e Terry Para procurar Mas eu não sei se tem Você acha que vende? Sim Vamos ver Mas a praia é bem bonita Eu ainda estou usando esse blusão Porque eu estou com frio O Ari também O Ari está bem... O Ari está bem... Fleece Não? Se chama Fleece Que você coloca por baixo das jaquetas Quando é muito frio Mas a gente está um pouco... Eu estou com um biquini por baixo Mas não tem como ficar de biquini O pessoal que é daqui consegue Eu não consigo Olha como bonita ela é Mas a praia é linda demais Olha A praia é muito linda É tipo uma baía E as pessoas fazem... Esqueci 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 É, eles vão lá de barco Cayaque É fazer tudo aqui Mas não nadar Nadar é a única coisa que ninguém faz Nadar não dá Muito frio O vento é frio também Mas é isso É uma bairra pequena E fica a 55km Do Parque Nacional Que a gente está Do Parque Nacional Onde tem todas as trilhas Todas as coisas assim Para fazer no meio da natureza A gente encontrou Umas meninas que fizeram As trilhas Elas passaram 4 dias No meio do Parque Nacional Acampando e comendo Espirro de acampamento e tal Elas viram nossa alface Ficando assim Oh alface Oh no Acho que faz 4 dias Que elas vão ver comida fresca Só comida enlatada e coisas assim Comida engraçada Mas então vamos nessa aventura Procurar algo para nós A gente poder cozinhar Vamos Vamos Até depois Ali vai Ali quer ir nadar Mas está um vento frio Eu não consigo nadar E olha só Ali vai ver se a água está fria Como é que está agora? Diz assim Amém Eu vou comprar o meu cheiro Você vai entrar? Nossa isso pra mim é muito sofrimento, olha ele, nem me pagando um milhão de reais eu não ando nessa água gelada, mas a vista é incrível, olha essa praia, olha só, não tem nada aqui, a gente está no meio do nada, no centro de conservação, com pássaros, é lindo, lindo demais, mas entrar na água não tem jeito, eu não entro, eu fico só no sol, como espectadora e o problema é que me espera um banho gelado quando sai daqui, quem merece, mas faz parte de acampar no meio dessa lindeza toda aqui Então Ari e eu, a gente começou a cozinhar pela primeira vez, a gente comprou um fogãozinho, olha e eu estou fazendo arroz, vou fazer arroz com feijão e enchendo uma salada também, olha que bonito essa salada tem bastante coisa na salada, a gente está cozinhando no meio do parque Muito show Oi Muita aventura, cadê minha cenoura? A minha cenoura? Essa é a minha? Ah tá, eu vou lá com a minha cenoura então Mas olha que legal, fogãozinho E tá cozinhando bem, tá funcionando Aquele pássaro ali, perto de nós Se chama Pukeko Ele é preto com azul marinho e o bico meio envermelhado A gente sempre vem aqui querer roubar a comida E o que estava caminhando ontem se chama Weka E aquele ali que se chama Pukeko Então pássaro só tem na Nova Zelândia Não tem lugar nenhum Olha, ele dá apple pra ele Olha o Ari dando maçã pro Weka Coisa mais querida Oi Ele caminha lá da nossa tenda O tempo todo Olha que curioso Oi A gente veio caminhar aqui em Ebutazo um pouco antes de ir embora Só que pra fazer as caminhadas Tem que dormir no meio do parque Do parque, então não tem como A gente veio só dar uma volta ao redor A gente notou que tem bastante áreas que eles abriram Aqui e olha como tem caminhar no meio das árvores lá Mas a gente não vai poder ir Porque a gente não quer dormir no meio do mato, né? Porque a gente não tem a nossa barraca A nossa barraca tá lá no acampamento Então eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa parte da Nova Zelândia Que fica no norte da Ilha Sul E a gente se vê no próximo vídeo Agora vai ser no barco que leva a gente até a Ilha Norte O barco atravessa todos os dias A Ilha Norte e a Ilha Sul Levando as pessoas e carros Então a gente se vê no próximo vídeo Sobre o navio Um super beijo Se inscrevam no canal Deixem seu gostei E até o próximo vídeo Bye